Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Centro de Controle de Zoonoses mantém ações para controle e prevenção de doenças em toda a capital. O Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju está realizando ações de combate à leishmaniose em diversos bairros da capital. O controle da leishmaniose visceral, que é uma doença que passa do cão para o ser humano através de um mosquito, se faz o seguinte, a gente delimita uma área onde ocorreu o caso humano e visita todas as residências com o objetivo de coletar sangue dos cães para a sorologia. E daí, aqueles cães que estiverem com a leishmaniose visceral, que estiverem infectados, a gente vai retirar os cães para submeter o processo de eutanásia. A doença, conhecida popularmente como calazar, pode ser transmitida para o homem através do mosquito flebótomo, também conhecido como palha, birigui, asa branca, tatuquira e cangalinha. A gente sai em procura de casas que tenham cachorros para fazer a coleta do sangue do animal, para que possa ser analisado. Alguns bairros já foram identificados com altos índices de contaminação. No município de Aracaju, o bairro com maior incidência da leishmaniose visceral é o bairro Sanso Dumont, bairro América e a expansão do mosqueiro. Seu Ayrton sabe da importância do exame. O exame é super importante, qualquer tipo de exame, desde raiva ao calazar, porque é uma doença que é extremamente transmitida para o homem e outros animais da casa. Então, é super importante fazer o exame. Mas apesar de ser uma ação que traz benefícios, os agentes veem resistência das pessoas para fazerem a coleta. O sintoma dos seres humanos, ele incha o fígado, o baço. A pessoa percebe isso quando começa a crescer a barriga. A pessoa fica com os braços finos, a perna fina, a barriga grande demais. É o sintoma do fígado, do baço inchando, que ele atinge os órgãos. A pessoa, a pele fica amarelada. Se for calazar visceral, feridas no corpo, os olhos remelando. Se a equipe de zoonoses não passou pelo seu bairro, mas você tem notado seu animal diferente, fique atento. Ele pode estar contaminado. A gente orienta a população que se tiver um cão, nessas áreas endêmicas, tendo um cão magro, começou a crescer unha, começou a aparecer feridas na cauda, nas patas e no focinho, a gente orienta a ligar para o Centro de Controle de Zoonoses, que é o 3179-3564, entrar em contato com a gente, que a gente vai lá fazer uma visita. No último dia 28, foi comemorado o Dia do Agricultor, que recebeu uma exposição como homenagem da Embrapa. No último dia 28 de julho, foi comemorado o Dia do Agricultor. A Embrapa Tabuleiros Costeiros, em parceria com o Shopping na Zona Sul da capital, montou um stand para mostrar à sociedade as ações que são desenvolvidas da empresa, junto com os agricultores de Segipe. A gente procura sempre a parceria do produtor, do pequeno agricultor familiar, das grandes empresas que trabalham no campo, para que a gente consiga desenvolver junto, entendendo o problema que eles têm, identificando as demandas que eles apresentam. Nossos pesquisadores se debruçam sobre isso, fazem um esforço científico para dar algum resultado tecnológico para resolver aquele problema e para gerar uma nova tecnologia que traga produtividade, que traga uma variedade nova de milho, de feijão, de soja. Os agricultores são o ponto forte para o crescimento da Embrapa. E essa data não poderia passar em branco, já que a empresa visa levar tecnologias e melhorias para que eles possam executar os seus trabalhos. O agricultor é o nosso, talvez, o principal público-alvo da Embrapa. Sem ele, a gente não teria sentido de existir. E a gente sabe da importância da mão dele no campo para que 7 bilhões de pessoas que nós somos hoje no mundo tenham condições de se alimentar bem. Para apresentar as conquistas na agricultura brasileira, para quem passa aqui pelo Shopping Jardins, a Embrapa trouxe tecnologias, produtos e serviços que são desenvolvidos pela empresa. Na exposição, o público pôde conhecer mais sobre produtos biofortificados, como o caso da macaxeira e da batata doce, além de variedades de grãos de milho, feijão e soja que são adaptados para cada região. Nós temos que ter muito orgulho como brasileiros, porque a Embrapa é a maior assumidade em produção de alimentos do mundo. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho